Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar jogando Batalha dos Tapas aqui dentro do Roblox com os inscritos E hoje pessoal, esse vídeo vai sair uma parte que vai ser a parte da live que tá saindo de Roblox do dia 14 de junho de 2023 Então vamos iniciar aqui então pessoal, vamos ir aqui então e vamos começar Vixe, eu não equipei a luva certinha aqui, beleza? Então vamos ir aqui e vamos nessa aqui, vamos começar aqui Toma, boa, que isso, tomei, tomei, vem cá, vai cair, vai cair, acho que vai cair, vai ser eu Será? Toma, toma, vai lá, será que vai? Nossa, tomei, tomei, mas beleza, a gente vai derrubar aqui, boa Porque é x1 com os inscritos aqui na Batalha dos Tapas, beleza pessoal? Eita, e quem ainda não deixou o like Já deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações Não vamos perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? Eu vou cair, não! Quase, quase, quase derrubou, hein? Toma, toma, vários tapas, nossa, morri Vários tapas, vários tapas, 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 boa, boa Aí, será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Então toma cuidado, nossa, vou cair, cair galera Agora eu vou aproveitar que eu caí agora Então pessoal, aproveitar que agora eu caí O que eu vou fazer meus amigos? Eu vou vir aqui e vou estar equipando aqui a minha luva 265, eu posso equipar essa mega luva aqui Então bora equipar, beleza? Então vamos ir aqui agora, vamos aqui embaixo, beleza? Toma Ai, socorro! Morri! Quer ver? Não, não morri não, quer ver? Vamos nessa Bora, 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 toma, 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 aí Vai tomar vários tapas, que cada vez mais tapas a gente está ganhando A gente vai estar ganhando mais pontuações e vamos liberar novas luvas aqui com poderes aqui de tapas, beleza? Então vamos nessa aqui, pessoal, boa, ai, socorro, estou deitado, mas a gente vai conseguir Boa, a gente vai derrubar um, eita, o Adriel me deu tapa, que isso, eita, também tapa Ô louco, vamos tentar derrubar, agora derrubar os inscritos aqui, boa, aí, toma, toma, girando, girando Ixi, caí, vamos girar sem parar, vamos girar sem parar, ó, girando, girando Eu estou tomando mais tapas, melhor parar de ficar girando Beleza, toma, cadê? Vem cá, Adriel, toma, vem cá, toma, ai, tomei Tomei, e agora, velho? Nossa, deu ruim Nossa, toma Boa, 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 nossa Pelo menos só tem que levar alguém para a beirada, tem que levar alguém para a beirada para tomar aqui tapa Toma, Henrique, boa, ai, tomei Toma, Adriel, ixi, nossa, ai, tomou, vai para lá, vai para lá, vai, toma aí, de novo Ô, louco, também, de novo, peraí, pessoal, eu vou estar lendo também o chat que está live já daqui a pouco, beleza? Beleza, ai, nossa, eu vou cair, velho, eu vou cair, sai, 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 vou cair, vou cair, você vai cair Nossa, eu vou cair, eu não quero cair de novo, não, eu não quero cair de novo Toma, toma, eu vou cair, velho, nossa, quem acabou caindo fui eu Vamos ver aqui então, pessoal, acabei caindo aqui Eu vou usar aqui mais tapas, que eu quero liberar mais luvas poderosas aqui Lembrando que se vocês querem mais vídeo aqui de batalha dos tapas, comentem nos comentários Por enquanto, pessoal, a programação está saindo shorts todos os dias Lives, por enquanto, de segunda, quarta, sexta e às vezes de sábado e domingo, beleza? E algumas que dão as terças quando eu não saio, beleza? E também está saindo vídeo longo todos os dias e shorts todos os dias, beleza, meus amigos? Toma isso, toma Henrique, cadê? Boa, acho que o Henrique acabou saindo do mapa, eu acho Vem cá, Adriel, toma Nossa, tomei tapa, tomei tapa, vem cá, quero chegar a 300 tapas Solta só um tapa, cheguei a 301 tapas Vem cá, vem cá, boa Ah, tomei, não, não, vou morrer Vou cair de novo, velho, vou cair Vou cair, não, cair Ô, louco Vamos ver agora qual que vai ser a próxima luva Quantos tapas a gente vai estar liberando a próxima luva, cara? A gente já está com 300 tapas 315 tapas e pelo jeito que a gente está vendo Vai ser uma luva que tem um símbolo de raio, velho Então vamos ir aqui nessa e bora que sim, bora Aí, ó, temos que aproveitar que o pessoal está na beirada Para nós já arremessar E arremessar E arremessar Não Cai de novo Cai de novo, velho Ô, louco Quero chegar aos 310 É 310? Não lembro mais Acho que é 310 tapas Ô, louco, olha também nessa barreira Beleza, beleza Olha o tanto de gente que tem ali Vamos pra lá, vamos pra lá Bora, bora, bora Eita, pega Olha os poderes que os caras estão usando aqui com as luvas deles Ô, louco Tem gente ali, ó A gente foi pra essa ilha aqui Ainda não foi pra essa ilha aqui Vou pra essa ilha aqui, beleza Toma 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 Ai, nossa Será que eu vou perder? Nossa, eu vou cair Eu vou cair Nossa, ah, eu também estou sem a luva equipada Ixi, deu ruim Aí, ó, toma Toma, toma Eita, pega Eita, pega Aí, ó, toma Toma, 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 toma Toma vários tapas Preciso chegar a 310 tapas para liberar o novo tapa Boa, cheguei a 310 tapas Ô, louco Olha o tapa poderoso, gente Cada vez mais tapas maiores Mais fortes Está ficando o tapa das pessoas E os nossos também Se a gente conseguir estar liberando aqui os tapas, né, velho Ai, socorro, socorro Não, vou cair Ah, cair, velho Mas pelo menos agora podemos liberar a nossa nova próxima luva Que é a luva de raio, meus amigos A nossa querida e amiga É 315, falta mais duas Fui enganado Fui enganado, me enganei Beleza, vamos continuar aqui Cadê, cadê? Aqui, ó Boa, toma, toma Toma Aê, nossa, não foi Aê Aê, 315 tapas Já posso liberar, cadê? Tem bastante pessoas ali naquela ilha E vamos estar indo pra aquela ilha E me segue Vai na descrição E temos as nossas redes sociais Temos o nosso server do Discord Então vai lá, beleza? Vocês não vão se arrepender Aí, ó Toma Toma aqui, ó Vou participar Vou participar aqui Da mega batalha Um torneio de tapas que temos Vamos ver quanto tempo vai iniciar Porque 13 segundos vai estar iniciando, meus queridos Será que vai ganhar? Eu tô com medo de perder Porque cada vez Pra quem não sabe Pra quem nunca jogou esse mapa, pessoal Esse campo aqui de batalha Que vai ter dos tapas lá O que vai acontecer? Ele vai cada vez diminuindo Cada vez que o tempo passa, beleza? Ó Por enquanto ele tá gigantesco Até porque vai chegar uma hora Que ele vai ficar muito pequeno Vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o final Pra até mostrar pra vocês Eu não vou até aquele pessoal ali Porque o cara é bom demais O cara é bom demais, ó Toma Que isso, Adriel? Que isso, Adriel? Vem cá, Adriel Vem cá, Adriel Vem cá, Adriel, toma Meu Deus, tá se dando tapa Vem cá Nossa Vem cá, Adriel Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Adriel Boa Aê Boa Que isso? Tomei tapa Tomei tapa Tomei tapa Tomei tapa Que isso? Que isso, viu, gente? Ó, já tá diminuindo Nossa, diminuindo, velho Tá diminuindo Tava bom o gigantão Toma Ai, socorro, velho Nossa, esse cara é muito bom Acho que ele vai estar ganhando Ele vai estar ganhando Ele é muito bom, é isso Como ele tá atingindo tapa de longe, velho Tô me perguntando até agora isso daí Toma Aê, acerta ele Derruba 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 Nossa, não quero morrer Não quero morrer, não quero morrer Sai, sai, sai Não quero morrer Nossa, sai, sai, sai Sai, sai Sai, 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 sai Nossa, quase um ali foi de F Quase um ali foi de F, hein Nossa, temos 330 tapas Será que a gente vai conseguir liberar uma próxima nuva? Toma Que isso? Vamos lá, Adriel Vamos nós dois e derrotar os outros, Adriel Vamos derrotar os outros ali Não, Adriel Adriel Unir Unir Unir, Adriel Que foi Unir Eu falei, unir Sai, 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 derruba Derruba, 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 derruba Nossa, vou cair Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Derruba, derruba, derruba Não, não, não Sai, sai, sai Adriel X1, X1, sai, sai, sai Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Sai, sai, sai Ganhei, 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 ganhei Boa Ganhei, 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 ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Não Perdi Acabei perdendo Que tristeza Perdi quase Ah, perdi muito tapa Perdi bastante tapa O que eu vou fazer agora Já, a próxima lua vai liberar com 380 Beleza Então a gente vai pegar isso aqui 315 Beleza, pessoal Então vamos nessa aqui E agora vamos entrar entrando na arena normal E vamos ver qual que vai ser o poder da nossa mega lua Ah, ainda virou uma barreira Oh, consegui liberar com barreira Bora, bora, bora Eita, fizeram as pessoas dormirem aqui, ó Pá, pá, pá Pá, pá, vamos nessa, ó Agora que eles acordarem Vão tomar só a tapada de qualidade Boa, vamos nessa aqui Boa Toma Que isso, véi O que aconteceu? Eu teleportei Qual que é o poder da minha lua Que eu não entendi até agora Qual que é o poder da minha lua, véi Qual que é o poder da minha lua Boa, toma, toma Será que eu tenho que clicar em algum botão Tá liberando aqui Poder Tá, pega Que isso, véi O cara tem poder de criar muros Que isso Quero essa lua Beleza, toma Toma Vai tomar tapa Eita, vai cair Eita, vem, vai cair Sou eu Vai cair, vai cair Sou eu Boa, toma, toma Aí, nossa Eu preciso chegar Ai, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou chegar a 380 tapas Aqui, pelo menos Para Eita, morreu Ali, ó, morreu Tem que chegar pelo menos a 380 tapas Para eu conseguir liberar O próximo O próximo, galera Sim O próximo O negócio de tapas aqui Toma Isso aqui é para que, véi Para nós estarmos escondendo Que isso Que isso O que aconteceu Eita Morri Tomei matar Já era, pessoal Deixa eu ver aqui Atualizar o chat aqui Para vocês, beleza Vamos nessa Quem ainda não deixou o like Deixa bastante like Na live, beleza Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E bora tentar liberar Pelo menos uma das penúltimas Ou ainda A última luva, beleza Eita, pega Essa luva aqui é Nossa Quando eu jogava com essa luva aqui, véi Não conseguia nem jogar Nem a pau, véi Porque eu não Eu acho Eu deu branco O que eu ia falar Tá dando ruim Vamos nessa, pessoal Boa Toma Toma Cadê, cadê Mostra, tomei Vamos nessa Deixa eu ver Vamos que sim, vamos Nossa, tomei tapa Tomei tapa Que isso Tomei tapa Tomei tapa de qualidade Beleza, bora Aí, boa Aí, ó 380 Para você chegar a 380 tapas De luvas aqui, pessoal E lembrando Se vocês querem uma segunda parte Que desse vídeo estiver saindo como vídeo Beleza, pessoal Vamos estar Só você estar comentando aí Eu quero a segunda parte Beleza Boa Toma, cuidado Toma, cuidado Toma, cuidado Tomou tapa Morri Morri, morri, morri Não quero que dá ruim Não quero que dá ruim Vixe, vixe, vixe Aí, eu preciso Batir minha meta de 380 tapas Para eu conseguir liberar aquela Eita, o cara teleportou Sai Boa Não Tomei Eita, a pessoa ficou Dentro de uma pele É, eu acho Vamos nessa Ai, vou morrer Falta só mais 20 tapas 20 tapas Olha, Rafael Você consegue 20 tapas Eita, pega Tem, galera Tem tapas Que deixa a pessoa Eu já vi Com pessoas que já tinha Aqueles tapas Tapas que a pessoa Conseguia alcançar Até longe Que jogava Tipo, daqui Dali Dessa ilha Até aquela ilha Ai Eu não vou ficar falando muito Antes que dá ruim Para mim 364 tapas Boa Vem cá Vem cá Vem cá Boa Toma Toma Tapa Toma Tapa Novamente Jesus Pessoas de março Tapa Vamos nessa Bora, bora, bora Aí, ó Boa Toma, cuidado Toma, cuidado Boa Dei um tapa aqui No Henrique Beleza Aí, falta